Coordenador da mais recente História de Portugal, que assina em coautoria com Bernardo Vasconcelos de Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro, Rui Ramos traça as linhas mestras de uma nova historiografia. O livro, a primeira síntese do passado do país dos últimos 30 anos, é um olhar interpretativo e rigoroso sobre os grandes acontecimentos e figuras desde a formação de Portugal à contemporaneidade. Mas essa síntese, baseada na leitura da maior parte da produção historiográfica das últimas décadas, essa síntese às vezes traz surpresas, quer dizer, surpresas sobretudo de ênfases, de opções. E creio que houve, talvez aqui, haverá para o leitor, penso, alguma surpresa, sobretudo para aquele que não acompanha a produção historiográfica universitária, mas creio que também para nós, enquanto autores, subitamente termos, através do nosso trabalho de composição de uma narrativa assente nos trabalhos feitos pelos nossos colegas, termos às vezes nós próprios sido obrigados a olhar de uma maneira diferente para determinados momentos, para determinadas figuras, para determinados acontecimentos. Isto é, histórias que eram contadas de uma maneira e que nós ali, de repente, percebemos que tinham de ser contadas de outra maneira. Quem nos fez o favor de apresentar o livro foi o António Barreto. E o António Barreto disse uma coisa que foi inesperada para mim, mas depois fez todo o sentido porque, de uma certa forma, resumiu todo o livro e tudo aquilo que nós tínhamos tentado. Ele disse que esta história de Portugal normalizava a história do nosso país. Tornava-se uma história normal. Isto é, e de facto nós, durante muitos anos, vivemos uma relação com o passado de Portugal como se fosse um passado monstruoso, único e absolutamente inexplicável. Só em Portugal, só nós é que tivemos isto. Só nós é que tivemos isto. Umas vezes para dizer bem, outras vezes para dizer mal, mas era uma coisa monstruosa. Uma coisa única, jamais vista. E esta história, de facto, normaliza, quer dizer, normaliza no espaço medieval da reconquista à formação de um reino independente, normaliza em termos da própria expansão, porque não fomos o único pequeno país da costa ocidental da Europa que tem um grande império inesperado para a dimensão do país. normaliza no sentido em que não fomos os únicos a demorar muito tempo até chegarmos à democracia. A sociedade que, durante séculos, conseguiu sempre viver acima dos recursos que tinha no seu território, devido também à capacidade que sempre teve de ir buscar, de uma maneira ou de outra, esses recursos lá fora. Ou imigrando, ou conquistando, ou explorando. Enfim, houve essa capacidade sempre. Quando se diz, às vezes, pensar o país, a história ajuda nesse sentido. Não vale a pena, provavelmente, imaginar situações em que não continuaremos a ter essa dependência do exterior. E porquê? Porque o contrário da dependência do exterior seria uma limitação exterioramente violenta sobre aquilo que podemos fazer.